Agora é final de tarde, a gente veio dar uma caminhadinha na ciclovia pra sair um pouco de casa E eu tenho tentado fazer isso de manhã todos os dias, mas tá muito sol Porque a gente demora pra sair de casa, então tem que ser no final de tarde mesmo Olha aqui quem tá acordada, dormiu a tarde inteira e agora acordou pra vir caminhar O Lucas também tá correndo, foi correr pra esse lado aqui e provavelmente a gente vai se encontrar na volta Eu ainda tô andando que nem o cadeirudo, com a perna aberta, tá doendo A perereca, a chavascona Porque ninguém fala chavascona, né? Só fala chavascona quando você imagina aquela coisa grande e peluda Aí tô achando a minha também chavascona, né? Porque não deu pra depilar, gente, depois do parto fica tudo doendo Mas enfim, né? Vocês não precisam saber disso Não precisam saber o cacete, precisam saber sim Porque eu tenho protesto a fazer, em nome de todas as mães, não tentei pra se depilar Tudo bem ser o tio Baca por algumas semanas Se você quiser, acontece que você não tem opção Porque você vai comer, o bebê chora, você vai levantar, o bebê chora Você vai cagar, o bebê chora, às vezes ele nem chora Você tem que ficar olhando pra ele E aí, você toma um banho rápido Desde que a Sky nasceu, eu nunca mais tomei aquele banho relaxante Olha só, esse meu banho durou 20 segundos Porque eu já tô ouvindo a Sky chorar Tá vendo? Ó, já estou sendo requisitada pra dar banho no neném Não tive tempo de colocar roupa Tem que dar o banho dela, porque ela já tá chorando A gente vai ensinar vocês como dar banho de balde na criança Primeiro tem que enrolar nesse coelhinho Um coelhinho, pra ela virar uma bola de fio americano E aí você pega ela, você fica falando com voz de papaião Olha que agonhinha gotosa Ela ficou olhando pra câmera Olha que agonhinha gotosa Vamos despejando essa criança E agora vocês acham que ela está sendo enforcada Mas ela tá só tomando banho renascente É Pato, saiu do banho E agora eu vou me enxugar com a roupinha Agora a gente vai ali ver como tá o desenvolvimento dessa rampa Ih, eles já vão cobrir Chegamos na hora certa Pera aí Como estamos? Uns... 50... 40%? 40% 40% Parece que é mais, tá enganando bem De 30% a 70% Tá muito vaga essa informação A gente pode falar antes, né? Então, a gente... Tá 50%, mas vamos falar 40% a 30% É, pra não aumentar muito a expectativa Isso Aqui, ó E a Sky vai tá com um meizão Já vou ficar com ela no colo Fazendo um zigue-zague pra acostumar com o movimento, né? Se bem que ela já tá acostumada Na barriga, ela andou bem Coisas que dá pra fazer nos primeiros 40 dias de um neném Playlist de músicas pra ele dormir Isso que é o quê? Que que é isso? Eu estou fazendo um mobile montessoriano Que é um papel colado no fio, num canudinho enrolado com fita isolante Basicamente é o contraste do preto e do branco Que os nenéns dessa idade conseguem enxergar Porque eles enxergam cores, eles enxergam contrastes E o maior contraste que tem é do preto e do branco Tô comprando uns Fisher Price aí de 10 mil reais A criança não enxerga isso Só depois, só depois Aí depois você continua comprando Fisher Price e ela vai ficar brincando com uma embalagem É aquela idade, exatamente Que tu dá um iPad pro teu filho, mas ele se apaixona por uma colher É, por Tupperware Afora gostar de brincar com o Tupperware na cozinha O que que é Tupperware pro Brasil aí? Tupperware Ah, tipo vasilhanes Tupperware Tupperware É, Tupperware, todo mundo sabe o que é Tupperware Tupperware A Karen tem Spobrefy, gente A pessoa quer ouvir todas as músicas do mundo Ela não quer nunca mais comprar um disco na vida Mas ela é incapaz de moçar 40 reais pra ouvir 700 milhões de músicas Aí a pessoa vai lá e ouve a propaganda no meio das músicas E ela não pode também ouvir a faixa, só pode ouvir os shuffles E a pessoa fica assim, nossa, que absurdo Como essa empresa é maldita de não me deixar ouvir as minhas músicas Eu posso me defender? Eu morava nos Estados Unidos Quando a Apple aconteceu e eu fiz a minha conta na Apple Store E aí o meu cartão é o cartão do meu banco dos Estados Unidos Que não tem dinheiro na conta, porque eu não moro mais lá Então eu tenho que ficar pedindo códigos pros meus amigos que trabalham lá no Spotify Ou criar uma conta na Apple Brasil que eu não tô afim de fazer E toda vez eu esqueço E aí quando eu vou fazer o meu 3G tá uma bosta Não tô no Wi-Fi quando eu lembro dessas paradas E aí acabo não fazendo e fico com o Spotify pobre mesmo Os Pobrefy Quem chegou? Pode ser a comida ou pode ser o Fiuk É a tela entrega Estamos esperando comida e o Fiuk Ah, vamos comer o Fiuk É, eu ia falar, a gente podia comer o Fiuk Dele vlog, é porque meus vídeos saem de quarta-feira E aí por causa da Sky agora diminuímos a produção Então eu tenho que filmar qualquer coisa Ó, o Fiuk já é contra as leis Porque tem uma placa ali na frente assim, ó Entra em casa, mas tira o tênis, ele tá de bota aqui Não, 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 amor Agora vamos falar sobre a lei A lei da bota é só na parte residencial da casa Vai lá pra fora fumar, aqui não pode Vai, tchau Filha, isso é um absurdo O Fiuk fumando bem de casa aqui, ó Cheia de fumaça pra você Já expulsei ele lá pra fora com o papai Estão os dois lá Vai fumar lá fora E obviamente, ela vai acordar na hora que eu sentar pra comer Então come logo O que temos para almoço? Micróbios Odeio chuchu, mano É muito desnecessário É bom chuchu Mas aquilo ali, não é chuchu Pessoa que sabe o nome dos vegetais Isso daqui é pepino Almoço ao jato Porque a Sky já está acordando Agora a neném acordou Eu já dei de mamar E coloquei nesse sling aqui pela primeira vez Olha aqui que fofurinha Como estamos, Sky? Tudo bem aí? Dormiu de novo, né? E eu acabei de reparar que a minha unha do pé Tá um unha de gavião E eu não tive coragem de cortar ainda Quem sabe essa seja uma boa atividade para hoje, né? Incluí na lista de afazeres do dia Podia também contar com a atividade de dormir Que não será possível Como é ótimo ter os dois braços para se movimentar Eu consegui escovar meu dente Olha aqui como ela está Confortavelmente largada Numa rede Segunda atividade Hands free Essa é uma esmunguinha Mas ela está muito confortável Outro dia eu desenhei Consegui desenhar com ela deitada na cestinha Não tem mais mamar bebê Esmaiada aqui Mas ela estava reclamando E hoje é um dia que ela está atipicamente legal comigo Então aproveitei que ela estava bem quietinha E vamos ver quanto tempo ela vai ficar aqui E eu vou conseguir desenhar Isso aqui é desenhar com o bebê no colo no sling Um traço mais torto que eu já fiz na minha vida E ainda todo cagado Porque ela acordou na hora Eu assustei Aí fui, sei lá Desconcentrei Respirei E tortou Estragou o desenho Mas não tem problema A gente faz de novo Gente, agora é hora do mamar e dormir Então se inscreve aí E até semana que vem Tchau Tchau